Se a vida fosse fácil como a gente quer Se o futuro a gente pudesse prever Eu estaria agora tomando um café Sentado com os amigos em frente a dever Eu olharia as águas como eu me colhei Daria um abraço só apertado em meus avós Queria te amar que nunca pensei Talvez o que o universo espera de nós Eu quero ser curada e ajudar a curar também Eu quero ser melhor do que um... Você precisa dar a mão pro universo Escutar a sua intuição e abraçar a sua dor Eu sei, a escuridão desse casulo pode sim assustar Mas é muito melhor ter medo do escuro Do que ter medo da tua própria luz Um pouquinho de paz que você possa espalhar no mundo Pode ser a diferença Comece com você a mudança que você quer ver no futuro Espalhe a paz Faça paz pelo mundo Pense antes de falar ou agir Isso pode ser bem útil para evitar conflitos Gere e compartilhe notícias boas Assim eu tenho certeza que se cada um fizesse a sua parte O mundo teria um pouquinho mais de paz O que é paz? Paz é harmonia É estar de bem com a vida É ter sossego É colocar a cabeça no nosso travesseiro à noite E dormir em paz Paz com a vida Paz com todos Paz com o nosso Espírito Santo Paz com tudo o que temos ao nosso redor Paz Uma palavra tão brengente Discutida e ouvida por tanta gente Essas discussões por sua maioria formada por diversidade de opiniões Uma delas É o fato de que muitos dizem que essa tal paz não existe Eu acho sim que ela existe Mas claro, não é aquela que ouvimos em discursos de mísseis E sim aquelas que vêm em pequenos gestos Que nos trazem um certo afeto Que nos mostram que aquilo pode ser certo E traz consigo uma certa concórdia para todos E uma certa discórdia para outros Mas no geral Ela traz uma certa tranquilidade Que mostra para a nossa humanidade Que nada precisa ser resolvido em agressividade Para ter tal propriedade E que todos podemos viver sem rivalidade